As filas de carro se formavam a todo momento dos dois lados da ponte Joaquim Calmon durante toda a terça-feira. Quem precisou passar nesse trecho da BR-101 encontrou a ponte em obras e o trânsito lento. Os motoristas tiveram de aguardar cerca de 10 minutos para seguir viagem. Isso é bom para a gente, né? Porque se é questão de ajuda da BR, né? Porque a gente precisa muito, não atrapalha não. Para mim, acho que não atrapalha não. É ruim, né? Porque geralmente a gente sempre marca um compromisso, né? Depois do trabalho. E não é sempre o que acontece. Geralmente é inesperado. Tem gente que marca uma consulta médica, aí perde o horário, tem que remarcar, entendeu? É, atrasa um pouco, né? Mas acho que é melhorar para nós, né? Atrapalhar atrapalha, só que é necessário. Então a gente tem que ficar à mercê deles mesmo, não tem jeito. Atrapalha sim porque a gente tem um horário marcado para poder chegar nas empresas e acaba não cumprindo o combinado com os clientes. A gente trabalha bastante, a gente está no trabalho. Funcionários de uma empresa terceirizada da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, realizam a manutenção em dois vãos danificados. Por conta da dilatação, as borrachas dos apoios foram trocadas. Segundo um dos funcionários que não quis gravar a entrevista, essa é uma obra de manutenção preventiva para que a estrutura da ponte não seja prejudicada. Devido às obras de reparo aqui na ponte Joaquim Calmão, os motoristas terão de ter paciência, já que a interdição deste lado da pista vai durar até o final da tarde dessa quarta-feira. Durante os dois dias de obras, o tráfego de veículos no local será no sistema de par e siga. Tchau. Tchau. Tchau.